Música Oi, eu sou a Margui, tudo bem com vocês? Espero que sim, está começando mais um vídeo aqui no meu canal E se você é novo ou nova aqui, já se inscreva aqui embaixo, ativa o sininho e consulta o vídeo aqui todos os dias Já começando mais um vlog, hoje eu vou mostrar um pouquinho pra vocês do meu dia Acabei de acordar, vou fazer um cafezinho e vou dar uma saídinha Hoje eu vou lá com o Victor, ver se a gente encontra a pia da cozinha E vou mostrar tudo pra vocês Eu tinha falado pra vocês que eu estava em dúvida da pia clara e a pia escura Mas vou ver qual que a gente vai escolher, tudo certinho, né? Então é isso, vou descer ali pra cozinha pra fazer um cafezinho Porque não tem como eu sair com o estômago vazio, né gente? Tem que tomar um cafezinho E chegando lá na loja eu mostro tudo pra vocês Qual a gente escolheu eu mostro pra vocês, tá bom? Então vamos lá Vou começar fazendo meu café Eu coloco 3 colheres de pó de café e 6 de açúcar A minha garrafa é de 700 ml E nossa gente, não tem nada melhor do que um cafezinho logo de manhã, né? Hum... Vou preparar meu pãozinho aqui Que hoje está bem no capricho Vou passar um recadiãozinho Que não pode faltar, né? Depois eu vou colocar presunto e queijo, gente Hoje eu quero tomar aquele cafezinho bem gostoso Chegamos aqui na loja, gente Vamos dar uma olhada quanto que está as pias aqui Até que tem bastante opção aqui, hein? Vou ver se eu encontro aqui a que eu quero Com mármore claro Tentando achar Essa daqui é um cinza Tá vendo, gente? Não sei se vai ficar legal esse mármore Tem algumas opçãozinhas aqui Eu quero achar o claro É essa daí Mas essa parte também é assim que é muito lente Mas é o 20 que a gente vai pegar É essa mesmo E a prata Essa tá bonita É a Dallas, né? Essa acho que é uma delas Essa é que nós tínhamos visto hoje É 420 É 420 essa daqui De 165 É 428 Essa é bonita? Essa daqui é igual aquela da foto Que eu mostrei pra vocês Que ela é um pouco cinza Já escura Essa daqui tá bonita Mas ela é muito grossa Esse mármore tá muito bonito, gente Mas já tá um pouquinho caro, viu? Mas olha isso Que pia linda Nossa, os gabinetes estão bem caros Aqui nessa loja, gente Olha esse daqui Que bonitinho Mas o valor tá um absurdo Não sei vocês Mas eu gosto de andar pela loja Pra ver se tem mais opções Pra mim não ficar em dúvida Legal, né? É o tempero Pra gente comprar depois Esse é igual a nossa Já escolhemos a nossa pia Não vamos levar o gabinete Tem bastante opção aqui, né? Mas os gabinetes estão bem salgadinhos Olha essa pia brancona Bonita Gente, depois a gente vai ter que comprar um chuveiro Eu queria tanto chuveiro grandão Assim, ó Eu acho muito legal Esses daqui é os clássicos, né? Ele é bom e demora pra estragar E é barato 80 reais Esses grandes aí eu nunca usei Depois na cozinha, gente É quando ficar tudo ok E eu vou comprar uma torneira quente, hein? Salva muito no frio Essa daqui tá bem barata Mas ela é muito feia, ó Olha como ela é Eu não gostei não Essa daqui é igual a da minha sogra, ó Ela é muito boa Mas o preço dela também tá bem carinho, ó 240 Mas ela é boa Ai, tem várias opções aqui Tem assim E assim Tem o Vitor dançando Gente, olha isso aqui Papo ou sabonete Que lindo Shampoo O Vitor falou que quer comprar um desse aqui, gente Depois, ó Um filtro de barro Eu já lembro o lugar A casa da minha avó O ideal é desse tamanho, assim, ó Mas nós vamos comprar depois Um filtrinho, né? Eu sei que bom ter Essa dá uma olhada aqui na torneira Porém, as torneiras estão muito caras Já chegamos em casa, gente E que calor é esse? Já escolhemos a nossa pia Eu tentei procurar a pia Dallas Porém, não tinha, né? Mas aí eu acabei vendo uma pia lá mais legal De um tom mais claro Vocês viram que tinha aquela cinza, né? Que é um pouquinho mais escura Mas como eu quero minha cozinha totalmente branca, né? Eu acho que ficaria muito desproporcional A cozinha toda branca E a pia lá de estacão preto Né? Eu acho que fica muito nada a ver Eu escolhi a pia clara, né? Ela vai chegar provavelmente amanhã E aí eu mostro pra vocês Quando ela chegar com mais detalhes Qual pia eu escolhi Eu não comprei o gabinete Porque, primeiro Nenhum dos gabinetes que tinha lá me agradou Tinha pouca opção E as opções que tinha Era muito feio Muito material ruim E é um pouco triste você pagar Tipo, R$500, R$600 no gabinete Que é péssima a qualidade, né? Então o gabinete a gente vai comprar depois Qualquer coisa a gente deixa Só a pia instalada, né? Normal E depois a gente compra o gabinete, né? Vou dar uma pesquisada Ver se eu encontro uns mais bonitos Com material melhor O valor tá bem salgado Gostei dos gabinetes daquela loja Só realmente da pia Então amanhã vai chegar a pia Eu mostro pra vocês quando chegar, tá bom? Assim que a gente chegou da loja A gente imprimiu mais folhetinho do Bisteca E saiu espalhando por aí A gente colocou em pontos de ônibus A gente colocou na entrada principal Né? A gente colocou em muitos lugares mesmo Gente, a gente espalhou bem Pra as pessoas verem, né? Teve duas pessoas que falou que viu Mas não tenho certeza se era ele Sempre aparecem essas pessoas, né? E eu coloquei a recompensa de R$100 Porque ele é tudo pra mim, gente Confesso que o Victor está muito, muito abalado A gente... Eu falei pra ele que eu tava com vontade de chorar Aí ele falou Se você chorar, eu vou chorar Então não chora E a gente tá com esperança de ele aparecer, né? Eu creio que ele vai aparecer Vocês já me deram várias dicas de colocar ração na porta Eu já deixei a ração ali na porta Coisinha dele pra ele sentir o cheiro Todas as noites eu subo na minha laje E fico com o potinho da ração Chamando Bisteca, Bisteca Chamando ele Do jeitinho que eu sempre falei com ele E a gente não tem sinal dele Procura de dia e de noite Mas de noite eu acho que é mais sossegado É onde ele pode se sentir seguro pra sair Se ele tiver escondido E aí a gente chama De um jeito carinhoso Acode a ração Vai andando Parece vários gatos Mas o Bisteca A gente não tem notícia Tem uma rua aqui perto da minha casa Que um homem falou pra mim Que tem gente que coloca veneno nos gatos Eu falei Coloca veneno por quê? Porque tem passarinho Eu falei Ah, mas eu acho que não É porque é onde eu moro, gente É parecendo um labirinto Tem a minha rua Aí aqui em cima tem outra rua Mas aí dá pra você descer pra rua de baixo Tipo, é um labirinto total Então não dá pra ter noção onde ele tá Mas a gente espalhou bem os papel Eu acho que amanhã eu vou imprimir mais um pouquinho E vou colocar até mesmo em alguns lugares Assim, mais distante Mas a gente colocou na rua de cima A gente colocou na avenida Que tem aqui perto A gente colocou perto dos mercados Em pet shop também a gente colocou Porque é onde é muito movimentado Pra as pessoas verem, né E falar Ah, se eu ver eu vou avisar ela Eu coloquei a opção de recompensa Querendo ofender alguém, né Mas eu coloquei porque Porque tem gente que realmente é ruim E você dando alguma coisa em troca Às vezes ela, né Tem tudo isso O mundo hoje em dia tá Muito diferente, né gente Então eu fiz essa opção Mas a gente não recebeu nenhuma mensagem Então a minha esperança é Alguém entrar em contato Mesmo que a pessoa não queira O dinheiro é mais pela bondade, sabe Ah, não custa nada avisar Mesmo que se a pessoa não gosta de mim Não sei Não vai com a minha cara Eu acho que a pessoa tem que entregar O que ela tem dentro de si E pensar assim Se fosse comigo E ela encontrasse um animalzinho meu Eu ia gostar que ela me avisasse Eu penso dessa forma, sabe gente Eu não falo com todo mundo E obviamente se um dia aparecesse um gato Aqui na minha laje perdido Eu ia tentar compartilhar Gente, apareceu esse gatinho aqui É de alguém, tal, tal Porque a gente tem que ter essa comunicação Essa bondade, né Mas tem muita gente que não é assim Tem gente que às vezes TV Mas faz questão de nem avisar Mas eu tenho esperança que ele apareça Não vou negar pra vocês que eu não estou triste Porque eu estou triste Não tem como não ficar triste Mas a esperança tá me confortando Eu ainda tenho muita esperança de ele aparecer Mas é isso, né Então eu já cheguei em casa Vou dar uma organizada aqui na cama Vou comer também Porque eu estou com fome E é isso, gente É só ter paciência, né Já chegamos em casa, gente A gente pediu uma marmitex, ó Isso daqui, ó Arroz, feijão, macarronada E filé de frango Você tá aí deitada na laje? Tá deitada? Tá? Aham Você não aguenta ver a mamãe falando Mãichinho? Você não aguenta? Você gosta de calinho aqui? Gosta? Gosta? Você gosta de calinho? Gosta, mamãe? Oh, mamãe Você é muito linda Mas é isso, meus amores Eu vou só uma cama aqui Vou finalizar o vídeo por aqui Porque realmente eu estou muito triste Na situação, né Eu fico Fica passando milhares de coisas na minha cabeça Sobre o bistequinha Eu fico imaginando muitas coisas Se ele tá comendo Se ele tá machucado ou não Aonde ele tá Com quem ele tá Sabe? Tudo passa na minha cabeça Mas eu fico muito na esperança Tipo assim Ah, ele é esperto Mas ele nunca saiu pra rua Será que ele tá sendo esperto na rua? Porque tem cachorro solto Tem tudo isso, gente Me preocupa muito Eu até comentei com o Vitor Eu falei assim Ah, Vitor Se a gente não encontrar ele Se alguém pegou ele Eu espero que cuide dele pelo menos, sabe Que dê o carinho que a gente dava Mas tem gente que pega pra judiar, né Então isso que me preocupa muito Eu fiquei muito chateada também Porque ontem a gente colocou um folheto Num poste aqui perto da casa da minha madrinha Tava cheio de gente na rua E aí Até uma mulher falou assim Nossa, cem reais, hein Vou tentar procurar esse gato Pra me ganhar cem reais Tipo, em uma ironia A gente foi lá e falou assim Ah, você achando o gato A gente vai te dar os cem reais sim Sendo ele Ela, eu vou tentar procurar Quando foi hoje A gente foi passar nessa mesma rua Pra ver Pra tentar colar mais folheto por ali E arrancar o folheto O folheto nem tava mais ali A gente até perguntou pra essa mesma mulher Ela falou assim Ah, não sei Ah, tá bom Eu acho que Qual é a lógica da pessoa arrancar Um folheto de um poste Um poste público ainda Aqueles postes de luz, sabe Tipo, que não é de ninguém É da Letropaulo Arrancaram E isso me magoa muito E tipo, tem muita gente Se fingindo de boa pessoa Mas na verdade É muito má Colei de novo O papel Mas aí eu já colei Em outro poste E vamos ver amanhã, né Mas é isso, gente Vou finalizar o vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Me perdoem pelo vídeo Não sair muito bom assim Mas espero que vocês entendam Eu tô muito magoada Muito triste É... Não sei o que fazer mais Eu tô postando todos os dias As pessoas que estão tentando me ajudar É... A gente já falou com muitas pessoas E agora é só aguardar, né Esperar Porque ele possa ser Que ele esteja escondido Ou sei lá Mas enfim Finalizo o vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Amanhã eu vou trazer um conteúdo melhor Melhor que esse Mas agora realmente Eu tô um pouco triste Mas é isso, meus amores Espero que vocês tenham gostado Um beijo E até amanhã Tchau Amanhã quando chegar Eu mostro pra vocês Tchau